Um acidente envolvendo uma jovem pedestre, uma motocicleta mobilizou equipes de emergência e a polícia militar na Avenida Marechal Rondon, no centro de Alvorada do Oeste. A jovem, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrida e levada ao Hospital Municipal com ferimentos, após ser atingida pela motocicleta. A jovem atravessava a via e passava em frente a um caminhão. O motorista do caminhão alegou que não percebeu a presença do motociclista que seguia logo atrás, o que levou à batida. Durante o impacto, uma viatura da polícia militar passava pelo local e prestou os primeiros auxílios às vítimas presentes. Em depoimento, o condutor da motocicleta alegou que o caminhão obstruiu a visão e que não teve tempo suficiente para frear e evitar a batida. A equipe médica chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi imediatamente encaminhada ao Hospital Municipal. De acordo com os profissionais de saúde, a jovem sofreu ferimentos significativos, mas seu estado de saúde segue estável. O motociclista, por sua vez, sofreu apenas escoriações leves e permaneceu no local durante todo o atendimento, colaborando com as autoridades. A polícia militar segue investigando as circunstâncias do acidente e a via foi liberada após os procedimentos iniciais de socorro e coleta de informações.